TV Artilheiro Meu nome é o treinador Júnior Câmara. Júnior, queria que você falasse da vitória de hoje, um placar elástico, que você está achando do desempenho do time, da evolução do time durante o campeonato e hoje foi para coroar com essa vitória. Antes de tudo, a certeza do trabalho bem feito de todos. Quero parabenizar a cada funcionário do CT do Fortaleza. Nós temos pessoas que trabalham diorturnamente por esse clube e eu quero lembrar delas, da cozinheira, quero lembrar do porteiro, quero lembrar da psicóloga, que às vezes não aparece. O que eu quero dizer é, não foi de hoje, o placar veio hoje, mas nós fizemos grandes jogos. Fizemos grandes jogos com o Inter, perdemos de 1 a 0 no momento final, fizemos grandes jogos com o Atlético Mineiro, vencemos o Corinthians e agora essa vitória vem para coroar o desempenho que já estava existindo. Eu disse no começo do campeonato que era jogo a jogo e formar jogador para o profissional do Fortaleza. O resultado eu não tenho controle, mas quando você começa a trabalhar corretamente, o desempenho acontece, as vitórias começam a vir. Então, muito feliz com aquilo que o torcedor do Fortaleza espera, muita garra, muita determinação e muita entrega que é o inteleiro. Então, essa vitória é para você, torcedor. E continue acompanhando nossos jovens, que com certeza o fruto virá. e o jogo contra o Santos, que também vai ser mais um jogo difícil para o de casa. O Santos é conhecido, revelador de talento, é um clube que tem muitos jogadores bons, é jogador de seleção brasileira. Mas a gente vai fazer mais um grande jogo. Não prometo o resultado, mas prometo uma equipe que joga com o ID Leão. Vai chegar lá dentro da Vila Belmiro e vai jogar com entrega, com garra, e vamos buscar o resultado do início ao fim, isso é que eu posso prometer. Kauan, queria que tu descrevesse qual foi a sensação de ter marcado o seu primeiro gol com a Copa do Fortaleza hoje. Fiquei muito feliz, muito emocionante, poder voltar a fazer gol pelo time do Fortaleza, pela seleção do Fortaleza. Então, para mim, já foi uma motivação maior poder fazer gol, assistências, poder estar ajudando a equipe. Fiquei muito feliz, então, eu creio que posso fazer muito mais do que isso. Fiquei muito feliz,